A gente mostra agora como é que foi o primeiro dia de entrega da campanha Natal Perfeito da 95FM. Elisângela adiantou pra gente ontem um pouquinho do que que aconteceu, a gente vai mostrar agora. Vou deixar ela falar. Bom dia, Elisângela. Muito bom dia pra você, Juliana. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, ontem foi a primeira entrega das árvores da campanha Natal Perfeito da nossa 95FM. A gente esteve em três bairros aqui da cidade de Mossoró, como vai mostrar aí as imagens, no bairro Belo Horizonte. Estivemos lá também no Aldete Rosado e na zona rural de Mossoró, na comunidade de Sussuarana, onde três famílias foram contempladas. A chegada aí com o Papai Noel, com a Mãe Noel, vários prêmios que foram entregues ontem. Nós temos nove nesta nossa campanha Natal Perfeito, onde você também pode participar enviando sua cartinha ou enviando o seu áudio para o WhatsApp, o 33150733. Uma alegria imensa dessas famílias que puderam ser contempladas três ontem, como nós falamos aqui pra vocês. É muito fácil participar, é um momento de muita emoção, onde essas famílias têm um simples som de ter uma árvore com essa premiação aqui da nossa 95.7. A gente esteve e conversou com a Marina Evelyn, de apenas 10 anos de idade, com o Dona Ana Paula, com a Rosineide Pereira e com também a Ruth Batista. Acompanhe essa participação. Estou feliz com esse presente de Natal que eu ganhei. E eu escrevi a cartinha só mais pra dar a cesta básica pra minha avó. E assim, eu ainda tô... A ficha já não caiu, eu tô com muito presente, felizmente. É, eu quero, né, pedir a Deus que abençoe grandemente vocês e a todos que fazem parte dessa rádio maravilhosa e todos que fazem a parte da TCS. Eu passei a acreditar e falei pelo meu filho, né? Eu me inscrevi através do WhatsApp esse ano, né? No ano passado eu não cheguei a escrever, mas eu não cheguei a levar carta, né? Mas esse ano, graças a Deus, facilitou, né, o WhatsApp. Aí eu mandei um áudiozinho falando pra ele que não sabe se expressar direito. Tá emocionada por quê, mulher? Conta aqui pra nós. Eu já até agradeço a vocês aí tudo, então... Até a vida não sou meu, que eu nunca posso ir mesmo. Que Jesus abençoe todos vocês. Amém. Existe, irmã. Existe, beijo. Existe, também é difícil existir. Existe, eu também. Existe, é difícil existir. 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 O que é isso?